Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALIARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Logo já tem menos um jogador nesse round, vamos FURIA, dá pra gente, a gente vai conseguir a corda na garra já e vamos pro jogo. Olha só o ART, já encontrou mais um jogador por ali na terra, tá tentando trocar com ele, mas não, acabou levando um teco ali. Uou, da vitrininha, o Zipex acabou capturando ali o ART, uou, que balita logo cedo o Zipex, dá uma segurada na emoção. 4 contra 3, agora Able J tá passando com seus parceiros ali pela rampa do Bomb Site da B e tem toda a passagem, mas o Glaive tá por ali, não quer deixar barato, ficou com 23 de life agora. Foi esmocado e a FURIA vem dominando o Bomb Site da B pra garantir o plant. Olha só a marotagem do Vini, meu Deus, que aflição, Vini, não faz isso com meu coração. Conseguiu pegar aqui o próximo do Magisk, agora 3 contra 3, ainda C4 não foi plantada. O Dupree tá por ali, ainda pela região do rádio, fazendo a passagem, e a equipe da FURIA já vem se reposicionando aqui no Bomb Site da A. E o Zipex, muito maroto ali no Cat, tem que ficar esperto que ele tá, né, sozinho. Mas olha o Dupree com a sua CZZ, que capturou ali o Vini, 2x2 agora, C4 tá no chão. Tô vendo, Able J, Able J, cabuloso, duplamente Able. Vamos ver agora como vai ser a postura das tralhes nesse terceiro round. FURIA vem ainda com seu armamento de submetralhadora, sendo ali uma K47 nas mãos do Vini. Utilistários também bastante utilizados ali pela FURIA. Olha só, mais uma vez o Bomb Site da A, é a direção da equipe da FURIA. Mas deram aquela bagunça, gastaram algumas Smokes por ali, mas estão bem tranquilos ainda fazendo movimentação ali pela região do Miolo. Vamos lá ver agora, a C4 tá com o Cacerato, tá ali bem tranquilo. Olha o Arte, vai fazendo clear aqui pela rampa, vendo se tem algum jogador. Já vai dominando aqui a região do Bomb Site da B, e a equipe da FURIA vai garantir o plant mais uma vez. Bomb Site da B fica pra equipe da FURIA, mas ainda tem 5 jogadores vivos das tralhes, que pode trazer de volta esse round. Não que a gente queira, a gente não quer não, pode segurar a emoção aí, as tralhes. Olha a balita dos Ipex pra cima do Vini. Agora tem que ficar tranquilo, não pode encaixar esse que é outro, o Glaive. Tem que ficar muito safe ali, hein, Bojay? Não, acabou que capturou ali o Glaive. E vai caindo mais um jogador, o Device não faz parte mais desse round. Agora 4 contra 2, C4 plantadíssima. E Yuri captura o seu Pokémon, e o Zpex ainda faz a troca. Mas tá tranquilo pra equipe da FURIA, vai consolidar o seu terceiro ponto 3x0 pra FURIA, galera. É, o Zpex, será que vai conseguir guardar essa K47? Eu falei que eu fico um pouco assustada, Babi, quando eles guardam esses armamentos. E tinha desert eagle na mão aí, do jogador do parque da... ...alhando com as suas subs. Vamos vendo agora, aí Bojay faz a passagem pelo primeiro aqui no fórum. Já tem aquela parede de smoke pra ajudar nessa passagem. Mas o Device tava por ali, fez a captura dele, tá com a sua algo. E tem que dar aquele parado na smoke e não conseguiu. Foi parado pelo Vini. Tudo igual, a trocação foi feita. 4 contra 4 ainda nesse round. Vamos ver se a equipe da FURIA vai optar por continuar naquela passagem. É, Babi... Infelizmente, né, rolou essa kill aí pra cima do Evil J, porque faltou aquela smoke pra fechar aquele paredão, né? Pra passagem do metrô. Mas conseguiu trocar, bom que essa vantagem... Não é uma vantagem, né? A igualdade numérica sendo menor que 5, é uma pequena vantagem lá do terrorista já. Olha só a FURIA, agora vem trabalhando com calma aqui na região do Miolo. O Magisk tá por ali, vai avançar, vai encontrar o Art, vai conseguir a iluminação. Não, deu uma balita, mas ficou machucado ali o Art. Mas olha só, agora ficaram cegos a equipe da Astralis. Vem entrando já o Cacerato, conseguiu a iluminação. O Magisk colocou sequência, fez a troca pra cima do Vini. Tem que ficar esperto, 40 segundos ainda. Cacerato, cabuloso, tá entrando no bomb site. Mas o Drupri tava por ali, acabou dropando a C4. E é um x1, caiu. Drupri fez o seu nome com 3 kills nesse round. Onde o primeiro ponto da Astralis. Conta somente pistol, colete 3 jogadores coletados somente. Vamos ver o que traz. E conseguiu ainda assim garantir o plant da C4, a equipe da FURIA. Olha só o Magisk, já fez duas iluminações. Logo que sequência do FIPEX também fez a dele com a sua K47. Sozinho agora o Art pra segurar esse after punch. Fica complicado, mas lá vai ele. E ele vai tá na maldade, o Malfa Cosa. Toma essa device, estamos furiosos logo cedo. Conseguiu uma kill muito importante pra cima do Magisk. Agora vem fazendo a passagem aqui pela rampa. O ZPEX tá por ali. Conseguiu o primeiro kill, mas caiu logo em sequência pro Yuri com a sua Eagle. E o bomb site da B é o destino da FURIA. Agora são 3 contra 3. Vai fazendo a passagem. O device tá por ali. Vamos ver, tá pelo vidro. Drupri garantiu a eliminação pra cima do Vini. Agora dentro do bomb site vai tentar o plant. O Cacerato tem que tomar cuidado pela Smoke. Errou o device. E o plant fica pra equipe da FURIA. Agora vamos trabalhar no after plant. O Cacerato já tirou a vantagem. 2 contra 2 agora. Vamos lá, FURIA. Dá pra conseguir. O GLAVE não fez a eliminação no Cacerato. Sozinho o Yuri pra segurar o GLAVE e o Dupri nesse oitavo round. Olha o coraçãozinho ali, né? Eles tão brincando com o nosso coração, né? Era só o jogador por baixo. Não, deu. Ele encontrou antes o GLAVE. Mas o GLAVE num reflexo muito bom. Garantiu a eliminação e mais um ponto pra astrales. É, mas creio não, não. É, Babi, eles tavam apenas de tentar esse bomb site dar no armado agora. Pode ser que dê bom. E olha lá. Olha só o Vini com o auxílio da flashbang do Cacerato faz aqui o já pra cima do Magiski. A equipe das astrales que tava vindo com o setup mágico. Quatro algos e uma WP. Cacerato mais uma kill. Essa tudo tá insana. Veio mais o Apple J. Olha só como é que tá a FURIA agora. Vai deixando 3 contra 2. Mas o device não é brincadeira de AWP. Não brinca na mira dele não, equipe. Vamos vendo. O round tá mais lento agora. A C4 tá dropada lá ainda perto da base TR. A equipe da FURIA tem que acelerar. Um minutinho ainda pra trabalhar o round. E vem o Vini fazendo a marcação do CAT. Vai encontrar ali o confronto com os IPEX que tá ali pelo cima. Vamos ver. Round tranquilo até então. Já tá gastando os utilitários. A equipe da FURIA. Agora sim. Capturou a C4 ali. O ART vai em direção dos seus amigos pra tentar um plant. 3x2. Apesar da vida do pessoal da FURIA. Está ali depilitada. Able J com 28 e Vini com 35. C4 plantado agora. Esse pack não ficou cego. Encontrou o adversário. Mas o ART garantiu a eliminação pra cima dele. Agora sozinho o device. Pode sonhar, mas não vai dar pra você não. A equipe da FURIA vai pontuar. Eu acredito 5x4. Round tranquilo então. Ainda né? Pra FURIA tá sem o kit Defuse ali. O device, Nanda. Complica né? É, o seu companheiro tinha Defuse. Mas ele não tem, hein Roger? E aí agora? É o device um sonho né? É, o device agora vai ficando sonho. Vai querer tentar tirar um armamento. Algo assim. Porque Defuse a C4 não vai conseguir. Apesar que o Defuse tava ali. Conseguiu pegar. Ele queria agora dar uma arotada. Mas o Vini tava esperto né? Terminado. E a equipe da FURIA também já caíram. Três jogadores complicou. Olha o Vini fazendo a passagem. Tentou dar aquele clear. Vai encontrar o jogador. Garantiu a eliminação pra cima dos IPEX. Tem mais um ali no chico azul. Não, caiu. Pra ser Zezica do Dupree. Cacerapta por ali fez a vingança. Agora é ele sozinho contra a device e Glaive. E vai garantindo o plant da C4 pra FURIA. Importantíssimo esse plant. 2x1. Da JK47. O jogador experientíssimo. Opa, já explotou o adversário. Agora vai ficar esperto. Lançamos o Lotovo ali de proteção pelo Kety. Tá vindo por ali mesmo. Garantiu a eliminação. 1x1 agora. Vem device. Vem device. Vem pra bala no Cacerato, device. Vem device. Não. Acabou que levou um pouquinho de dano. Ficou com 4 de live. Vai tentar o confronto agora. Mas não. Device de pistol. Finaliza o Cacerato. Mais um ponto pras tralhas. Mas que round bonito, hein? No início do round, vamos ver o que que deu essa conversa aí da equipe brasileira. O Guerri provavelmente puxou a orelha dos meninos, né? Já colocou aquela estratégia. Pegou seu caderninho que ele fica ali. E vamos ver essa passagem lá do Art, hein? E vamos lá ver. O Art garantiu o primeiro aqui. O segundo vai pra conta dele também. Agora são dois jogadores a menos da Astralis. Vai entrar na mira do Art e vai cair, hein? Se entrar na mira, cai. Tem que ficar esperta, hein? Equipe da Astralis. Não tão esperta que a gente quer que vocês caiam. Olha lá. Tá caindo mais um jogador. Device caiu agora. Caracacerato e Vini. Que que o Vini fez com o seu parceiro? Deu aquele abracito virtual nele. Não tão virtual que eles estão pessoalmente lá. Mas acabou com o TK e fez a eliminação do seu próprio parceiro. Mas tá tranquilo. Bunch da C4 acontecendo. E o Yuri finaliza o último jogador. Ponto novamente pra FURIA. Menos um jogador. Tem que ficar esperto com o Dupree, que tá ali com uma marvada no bolso. A gente até brinca lá. O DeVise com a sua senhora Zézica Santano vai tentar essa iluminação. Um garante pra cima do ar. E a BoJ finaliza ali a sua chacina. Três contra dois agora. Vantagem de armamento pra equipe da FURIA. Esse round era pra ser tranquilo pros brasileiros, hein, Nanda? É, assim, a gente sabe que a CZ, o poderzinho da CZ aí, é meio complicado. Tem que tomar cuidado, né? O Dupree tava ali com a MagSav. Então, provavelmente, ele tentaria encurtar as distâncias pra poder fazer algum abate. Esse armamento aí, a curta distância é muito boa. Então, tem que tomar cuidado. A FURIA no POG dá um vacilo desse em round de CZ aí pra parte da Astralis. É, e como é incrível como que os jogadores da Astralis, né, conseguem trabalhar com a CZ muito bem. E já viu a Mi BR sendo punida com isso aí, né? Mas ainda bem que o DeVise só fez essas duas eliminações, mas não foi suficiente pra parar a FURIA. Que traz, mas vai trazer mais saudizinho. É, o Ebol J garante a kill agora pra cima do Dupree, ficou sozinho os IPEX com a sua CZ Ica. Tá ali pelo Cat, vai encontrar um adversário, mas Cacerato não dá oportunidade. Ponto da FURIA, 7x7. Mas diz que faz eliminação pra cima do Arte agora, já viu o passagem ali pelo metrô. Vamos vendo, vai rotacionar a equipe da Astralis, fazer proteção no mom site da B. Cacerato conseguiu eliminação pra cima do Tevise, vai encontrar mais de um por ali. É o Dupree que caiu agora no conto do Cacerato. Cacerato, que jogo que tá fazendo, hein? 4 contra 3 agora, mas diz que com 13 de life somente ainda capturou um armamento. Vamos ver como vai trabalhar esse armamento aí a equipe da Astralis. É, Cacerato só matou 16, tá? Só 16 barra 8 pra pessoa em 16, o Yuri com 6. É, não é à toa que é o Top Fragger, que é Cacerato, tá fazendo boa diferença pra Pai da FURIA, né? Trazendo muita eliminação de impacto e tá abrindo alas, né? Pra gente tá fazendo pontuação nesses rounds. É, e round é mais tranquilo agora. Astralis sabe que tá com desvantagem numérica aí de armamento, então tá trabalhando mais na maciota agora esse último round da primeira metade. Enquanto isso, vem ganhando espaço, olha lá o Glaive na punição, com a Sustra Zezica pra cima do Abel Jay. Vem trabalhando com o Flash Bang, tentou deixar cego ali o jogador da FURIA, mas não aconteceu. A entrada tá acontecendo agora, Cacerato mais uma kill pra ele. Cacerato é o nome do jogo, com 3K já nesse round. Vamos ver somente os Ipex pra tentar um sonho. Não deu, Cacerato 4K impressionível, 8x7 pra FURIA. Isto, Cacerato fazendo marcação aqui da passagem pelo Metal. O Zipex tá por ali, pode tentar uma entrada rápida, né? Com a sua Molotov, sua Smoker aí pelo Metal. Vamos ver o que vai trazer. É, e que curiosidade, né? Astralis trazendo a Molotov, duas Smoker, duas Flash, né? Enquanto ali o padrãozinho na parte da FURIA. Olha só o Abel Jay, já viu um crânio passando na sua mira, ficou esperto. Vai reafirmando, olha o Cacerato com uma bala impressionante. Garanta a eliminação dos Ipex, vai tentar a segunda kill. Mas não consegue, o Magisk tava por ali e o Gleif também faz a eliminação. Mas que balita que encaixou o Cacerato. Olha só, agora o Yuri vai finalizando. O Magisk deu certo pro Magisk esse confronto. A equipe da FURIA tá caindo, três jogadores já caíram nesse round. Quatro contra dois agora e vai tentar a passagem pra um site da B, a equipe da Astralis. Dá pro ali o ar, vai encontrar o confronto. O que que é isso que o Magisk tá jogando? Três casas já nesse round de pistol. E o último vai pra conta do device. Oito a oito, não trabalhar na calma, né? Agora eu acredito, porque não tá dando certo tanta agressividade desse lado de CT pra equipe da FURIA. Olha a passagem, o Yuri tem que ficar esperto. Vai chegar uma manada ali pela região da rampa. E a passagem da Astralis tá acontecendo exatamente por ali. É, tá acontecendo essa passagem, né? A FURIA de Deus deixou essa abertura pra eles. Opa, olha só a FURIA. Três kills pra FURIA. FURIA tá vivíssima. Mais uma kill do Able J sem risadinha. E agora o device. Três contra um. Device não vai dar pra você, coração. Eliminado. FURIA volta a pontuar. Eles estão escutando. Tá conseguindo trabalhar direito a equipe brasileira. Ah, não pode ficar dando toda hora essa first kill pra parte da Astralis, né? Toda vez tá caindo um rápido da FURIA. Isso não pode acontecer, né? Tem que trabalhar. Ah, o tempo é a favor da FURIA. Então, calma. Não precisa ficar avançando tanto. A agressividade tem limite também, né, Babi? Tem que ser agressiva, mas tem que tomar cuidado também. Porque tem a Astralis do outro lado. Exatamente. Exatamente. Time experientíssimo aí. Como a Nando comentou, até recentemente tava top 1. Agora tá top 2. Vamos lá ver agora. A equipe da Astralis trabalhando de forma tranquila. E vem fazendo a passagem com dois jogadores aqui pela região do fora. Agora o Gleib vai lançando a Molotov ali pelo catch. O Casterato tava naquela região. Já se reposicionou aqui pra baixo. E tá esperto que tem jogador do lado de fora. 30 segundos de round. Tem que acelerar o passo da Astralis. Senão vai ficar com o cronômetro apertadíssimo pro planche da C4. Ah, mas isso aí é um bom pra fura, né? Porque vai ter que ser no desespero a parte da Astralis agora. É, mas o Zipex já conseguiu a kill pra cima da Evil J. Vai fazendo a passagem aqui pelo metrô. Na entrada do bomb site da B tá acontecendo. Olha o arte com a kill pra cima dos Zipex. Agora são 10 segundos só pra equipe da Astralis fazer o planche. E vão conseguir. O bomb site da B é o bomb site de escolha da equipe deles. E agora tem que vir pra luta. Cacerato, Yuri e Artivini. Não, mas diz que parou o Cacerato numa balita só com um HS ali. E agora? E agora? O Vini tem ali o kit defuse. Mas não vão pra luta não. Vão deixar esse round pra equipe da Astralis. 14 a 9, Nandinha. 14 a 9. Eu pensava que o spray ali ia encaixar no jogador, né? Eu ia falar mesmo que a FURIA tinha poucos utilitários pra poder trabalhar. Não tinha mais smoke pra tentar fazer um ninja. Tinha flashes, molotovs. Mas não é smoke, né? Que a gente usa bastante, né? Tem todo ninja defuse, mas é realmente difícil. A FURIA fez muito bem em guardar esses armamentos. Guardou uma K47 aí. Com o Yuri. Mas, infelizmente, isso aí sai... A vantagem é da Astralis, né? Com... A vantagem, assim... Menor do que 5x5 é toda do terrorista. Olha só o Glaive. A noçãozinha acabou parando o plus de a C4. Garantiu a eliminação pra cima do Art. C4 agora tá no chão. Do Free vai encontrar o Cacerato. Mas Cacerato impressionante. E HS pra cima dele. 2 contra 2. Tem ali o kit defuse nos bolsos. O Cacerato vai buscar o round. Onde não quer deixar a equipe da Astralis fazer o match point. É, não quer deixar. Tem a Molotov pra tentar jogar ali no Nilba aí. Pra tirar o jogador da Astralis. Olha o Glaive na smoke ali na portinha. Tentou a passagem. Agora a equipe, o Cacerato já passou. Ele tá pelo redondo do bomba. E sai de garantir a eliminação. Agora somente o device contra dois jogadores. Pode garantir o defuse da C4. A equipe da FURIA falta só um segundo. E garantiu o defuse da C4. A FURIA pontua o décimo primeiro round. Tem sentido isso aí. Mas vamos lá, né? Então a FURIA jogando agora bem na contenção. Deixou esse espaço aí pra domínio do metrô. Na parte das Astralis. E sempre ali o... O de pé jogando na... Como Lurker, né? Opa! O Art conseguiu aqui o pressão do Bridge. Já viu o outro jogador ali na região de baixo. Vai tentando encaixar aí a barita com a sua WP. Enquanto isso, o Zpex fazendo papel de Lurker lá atrás. Já caiu pro Yuri Cacerato, o paravidioso. E o Art vai deixando o device na situação complicada. E fatiou novamente, Rogerino. Que é isso? Pode isso? Tá sem respeito com o Vitor, né? Então, isso que eu ia comentar. Falaram, né? Não quero ver respeito em cima das Astralis. Aí o Art mete isso. É o Jason brasileiro. Volto a dizer. É o Jason brasileiro. É o Credida Mágica. Realmente, Eduardo. Eu tô junto com você. Eu também, Credida Mágica. A gente quer ver 16 a 14 pra Fúria. E vamos ver o que tá acontecendo. Por enquanto, ainda assim, tá com armamento bom as duas equipes, né? São quatro... Opa, são três Augs por parte da Fúria. Uma WP e uma K47. Bastante utilitários. E todo mundo com kit de Fuse. Que belezinha! E a Astralis, né? Não conseguiu comprar a WP na mão do device ali. Então, vai ter que jogar com aquela SG, né? Que diz o Kodizeira que é roubada. Eu não acho, porque eu não sei jogar realmente com ela, né? Não posso opinar porque não joga. Justamente. Eu sou Tia K nessa parte mesmo. E vai tentando mais uma vez a Astralis com aquela parede de smoke. Eles estão gostando de fazer aquele caminho. Realmente tá dando certo a passagem. Muitas vezes eles plantam a C4 por ali. Mas a equipe da Fúria, até então, no retake, tá garantindo o ponto. É, mas... Então, Babi, como eu comentei, né? A Astralis começa a fazer uma execução. Tanto pra A ou pra B. Passagem de metrô. E às vezes ela faz a rotação do nada. Virando todo o jogo, né? Pra tentar confundir mesmo a mente. Pessoal da Fúria. Só que o Guerri já tá muito esperto agora, né? Foi punido no começo do Ralf. Mas agora a Fúria, né? O Guerri sabe fazer a leitura aí. Qual que é a estratégia? Qual que é a... Qual vai ser a team play da Astralis, né? E tá encaixando. Vamos lá, o Arte meter aquela... E o Arte calterou a Molotov, hein? Calterou a Molotov dessa vez. Já deu aquela parada no passito ali da Astralis pra direção do Bombsite da B. Mas ainda assim, continua a passagem. Vai abrir ali a rotinha. Morto pelo Arte. Vai encontrar mais uma aqui, o Abel Jay. Olha só como tá vindo a Fúria. Vem Fúria. Queremos match point. Fúria. Não! Errou o tiro ali, o Arte. E acabou levando uma do Dupree. Que encaixou duas maridas. A segunda foi pro Abel Jay. E agora o Device tá fazendo o planche da C4 no Bombsite da B. Mas é três contra dois. Ah não, Device. Dois contra dois agora. Device com 3K. Acabou caindo pro Cacerato. 1x1. 1x1. Situation por aqui. O Cacerato tá com o kit defuse. Vai ter que buscar o jogador da Astralis. E vamos ver. Encontrou e eliminou. Agora é só defusar. E é match point pra Fúria. Que lição que tá dando a equipe brasileira aqui, Nanda? Pega essa. Pega essa. A Astralis jogou muito bem. Eu fiquei assustada com o Device, né? Quem não, não. Ele plantou bem fechadinho ali. Depois conseguiu ali com a SG. A gente falou da SG. Tá vendo, Roger? Tem que começar a olhar ele jogando aí. E o Arte tá achando que o Device é queijo mina. Só passando a faca neles. A faca neles. É verdade. É verdade mesmo. Tá gostando, né? Então eu espero pelo menos mais uma faquinha aí pra fechar esse 16-14. É, que irreverência, né? Na parte da Fúria. O hype vai lá à loucura, né? A torcida brasileira vai à loucura. Eô, eô. É 15, né? Então agora nesse tempo regular a gente não perde mais. Mas a gente não vai perder, né? Não vai ter OT. Como eu confiei? Vai ser 16 a 14 Fúria. Tá muito bem na defesa, né? Conseguiu trazer duas imensões muito rápidas no round anterior, né? Tá achando 5x3, mas o Device ali consegue trazer o jogo novamente, né? Deixando de igual pra igual numérico a Astralis. Mas tava ali, né? Os jogadores da Fúria, né? Pra fazer toda essa cobrança novamente, né? Não deixar a Astralis voltar a gostar do jogo. É 15 a 14. Vamos lá, a Fúria. Fazemos aí esse pontinho pra nós, né? Pra nossa alegria. E agora a equipe da Astralis fez um fake ali com os Smokes na passagem novamente. Será que a equipe da Fúria vai cair, né? Nesse conto? Porque estão posicionados ali pelo miolo já, com uma giz que tá fazendo a entrada agora pelo azul. Olha só, o Pini garantiu a bala pra cima do Glebe. Um HS na cabeça dele, obviamente. E agora mais uma kill. Vem, vem pro GG. Mais uma eliminação. Cacerato. Vem, vem. 4 contra 2. E Pax também caiu. Agora é device contra 4 gigantes brasileiros. Caiu! 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 É GG Fúria! Toma essa Astralis! Tchau, 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 tchau.